Sendo a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Neto, José Celso, Lúcio Mauro, Marcelo Prado, Milton Garcer, Milton Aparecido, Paulo Lamprede, Reginaldo Sena, Paulo Lamprede, Reginaldo Sena, Reinalma Montalvão, presente, Ricardo Lima, presente, Sr. Presidente, estão presentes nove dos senhores vereadores. Presente nove dos senhores vereadores, é o número legal para a abertura da sessão e eu a declaro aberta. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Ricardinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Boa tarde. Determinação, Sr. Presidente, faça a leitura da Bíblia Sagrada. Salmos 46. Povos, aplaudi com as mãos, aclamei a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o Temível, o Grande, Rei do Universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sobre nossos pés, escolheu uma terra para a nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, ó Senhor, ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai, cantai a glória do nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei do Universo. Entoai-lhe, pois, o hino. Deus reina sobre as nações. Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos, ao povo de Deus de Abraão, pois a Deus pertence às grandes das terras, e a Ele, o soberanamente grande. Obrigado. Quanto ao soltar a apreciação, a ata da 31ª Sessão Ordinária do Ano, aqueles que desejaram modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. Projetos a serem lidos. Seremos um material que depende de deliberação. Projeto de decreto legislativo número 12, barra 2015. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca, solicita a primeira secretária que proceda à leitura da Ementa. Concede o diploma de honra ao mérito ao ilustríssimo ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Senhor Arthur Mariano dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 13, barra 2015. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca, solicita a primeira secretária que proceda à leitura da Ementa. Concede o diploma de honra ao mérito ao ilustríssimo ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Senhor Benedito Sebastião do Amaral. Projeto de decreto legislativo número 14, barra 2015. Autor, vereador Lúcio Celso Avelino, solicita a primeira secretária que proceda à leitura da Ementa. Concede o diploma de honra ao mérito ao ilustríssimo ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Senhor Jasmirim Antônio de Almeida. Projeto de decreto legislativo número 15, barra 2015. Autor, vereador José Celso Avelino, solicita a primeira secretária que proceda à leitura da Ementa. Concede o diploma de honra ao mérito ao ilustríssimo ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Senhor Gilberto Boaventura, 15. Todos os projetos sejam encaminhados às comissões competentes para seu devido parecer. Ementos do vereador Ricardinho Lima. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento número 1150. Requer informações sobre a manutenção e reparos da viela localizada próxima à rua Geraldo de Almeida, no bairro Borda da Mata. Requerimento 1151. Requer informações sobre a capina e limpeza ao redor do córrego Ribeirão dos Mudos, localizado na rua Ari Barroso, bairro Jardim Primavera. Requerimento 1152. Requer que sejam realizados estudos sobre a possibilidade de serem instalados postes e braços de luminárias nas proximidades da linha férrea na rua Castro Alves, Vila Santos. Requerimento 1153. Requer informações sobre as instalações de lixeiras recicláveis para a Academia ao ar livre, localizada na Avenida Ademar Barbosa Romeu, Parque Residencial Eldorado. Requerimento 1154. Requer melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos das ruas Dr. José de Moura Rezende, com a rua São Francisco, bairro Vera Cruz. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Ricardo Lima. está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Neguinho da BC, subscrito pelo vereador Arnaldo Neto e Milton Gandra. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 1159. Requeiro saber se há possibilidades de ser realizada a limpeza e manutenção na viela da Avenida Luiz Nani, no Borda da Mata. Requerimento 1160. Requeri saber se há possibilidades de ser realizada a limpeza e manutenção em todas as ruas do bairro Perinho. Autor Neguinho da BC, subscrito pelos vereadores Arnaldo Neto e Milton Garcês. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Milton Gandra, subscrito pelo vereador Arnaldo Neto e Milton Oliveira. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 1164. Requer seja oficiado o ilustríssimo senhor engenheiro Felipe Antônio de Lelis Andrade, gerente de engenharia da Ecopistas, para que proceda os reparos necessários no que diz respeito à falta de iluminação próximo à rotatória, quilômetro 40, Caçapava Velha. Requerimento 1166. Requer informações se há projeto de pavimentação asfáltica da rua Doutor Benedito Gavião Monteiro, Caçapava Velha. Requerimento 1165. Requer informações sobre a pavimentação da rua Romeu Scherker, Residencial Esperança. Requerimento 1167. Requer informações sobre a possibilidade de ser implantada rede de coletora de esgoto na rua Framboiã, Vila Velha, Caçapava Velha. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Milton Garcês Gandra, subscrito pelos vereadores Arnaldo Neto e Newton do ABC. Está em votação, aprovado, caminhe-se. Requerimento do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicita primeiro secretário que proceda a leitura. Ah, tem mais requerimentos do vereador aqui. Desculpa, vereador. Tá? 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 Tchau. 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 e logradores públicos. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Lúcio Mauro da Fonseca. Fica franqueada a palavra do doutor da propostura. A palavra do vereador Lúcio Boa noite mesmo. Novos vereadores. Público presente. Senhor Presidente, eu venho aqui falar sobre alguns requerimentos atendendo a pedido dos munícipes. Mas um dos meus requerimentos é eu estou mandando o projeto que eu entrei na semana passada referente aos quatro expedicionários que estava ferindo o decreto que tem nessa casa e o regimento interno. Então, como cada vereador pode apresentar duas honrarias, pedir para que o vereador Celso do PSDB me dividisse comigo, que eu acho que a importância de a gente homenagear os quatro últimos expedicionários que nós temos hoje vivos em Caçapava, eu acho que a honraria seria para essa casa, pela importância dessas pessoas que nós temos no município. outros requerimentos, Senhor Presidente. Estou pedindo aqui informações à Secretaria de Educação e ao Prefeito sobre o programa Ação Jovem. Hoje, que transfere renda para os nossos alunos do ensino fundamental. Essa renda não está vindo, não está sendo repassada o ácido governo federal e eu estou aqui vendo por que essa renda não está chegando até os nossos jovens. Até porque com a nova lei do Estatuto de Adolescente e Criança, nossos jovens hoje não podem trabalhar mais. A gente vê nossos jovens na rua, abandonados, sem oportunidade e não podem trabalhar. eles, sabe, então, eles precisam sim dessa renda para que eles possam se manter e continuar os estudos. Meu outro requerimento, Senhor Presidente, é a respeito das lombadas ali na rua Antônio Guedes Tavares, onde outros vereadores também já foram solicitados, aquela é uma avenida de muito trânsito na Vila Menina de Jesus, uma em frente ao pronto-socorro e outra ali por perto do Mercadinho Paraíba, para que diminua o trânsito, a velocidade do trânsito daquela via. Outro, Senhor Presidente, sobre a limpeza, nós tivemos fazendo uma visita no Panorama e aquele riozinho que atravessa lá está todo tomado por água, por mato e aquilo tem sido um criador de pernelongo, mosquito, então, a gente precisa limpar, solicitando o pedido dos moradores, fazer a limpeza daquele córrego que as épocas de chuva aí vem chegando e a proliferação dos mosquitos, a gente precisa prevenir. E o meu último requerimento, Senhor Presidente, é que tem uma lei nessa casa que diz a respeito sobre o trânsito de bicicletas nos logadores públicos, calçados, calçadões, praças e hoje eu estou pedindo aqui providências do secretário de mobilidade urbana porque nós tivemos um munícipe atropelado por uma bicicleta no calçadão e depois atropelado, agredido pelos dois moleques que estavam na bicicleta. Então, Senhor Presidente, se existe a lei, alguns anos atrás, eu me lembro que foram recolhidas mais de 30 bicicletas nenhum dia ali na beira do calçadão e na praça. pelo desrespeito dos nossos, não só adolescentes, não, a gente vê pessoas mais de idade, mais esclarecidas, mulheres, e ali a gente precisa prevenir isso antes que um acidente mais grave aconteça. então, essas são minhas considerações, Presidente. Boa noite. está em votação, aprovado em caminhos. Requerimentos do vereador José Celso Avelino, solicito o primeiro secretário que proceda a leitura. Primeira secretária, proceda a leitura. Requerimento 1156, requer informações do Excelentíssimo Prefeito quanto à possibilidade de proceder o empracamento nos pontos de ônibus informando quais linhas, origem e destino que embarcam e desembarcam naquele local. Requerimento 1157, requer informações do Excelentíssimo Prefeito quanto à possibilidade de efetuar empracamento com o nome da rua e CEP nas ruas do bairro Santa Luzia 1. Requerimento 158, requer informações do Excelentíssimo Prefeito quanto à possibilidade de proceder uma reforma e revitalização na quadra poliesportiva. cito residencial Vitória Vale na rua Delfim L da Cunha. Requerimento 1168, requer informações do comandante da Polícia Militar quanto à possibilidade de intensificar a ronda ostensiva na Praça da Bandeira, principalmente nas sextas-feiras, a partir das 19h. todos os requerimentos são de autoria do vereador José Celso Avelino. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Pensa a palavra. A palavra do Celso. Boa noite, Presidente. Boa noite, Mesa. Boa noite, novos vereadores e todos presentes. Quero falar desse requerimento 1156, sobre os pontos de ônibus que hoje nós se encontram na nossa cidade. Aqui, nós analisamos o meu gabinete e a gente precisa que nós entramos com o pedido que possa ter um empracamento sobre o destino desses ônibus. Embarque, desembarque e a direção que esses ônibus fazem nos pontos. Então, isso é uma reivindicação que constantemente está cobrando esse vereador que é conhecedor dessa área. então a gente não podia ser omisso não fazer esse pedido que possa ter em cada ponto ter seu destino embarque, desembarque e o destino desses ônibus. Requerimento 1157 ele fala sobre o empracamento das ruas dos bairros Santa Luzia. Essa é uma briga antiga. Arnaldo Neto é uma pessoa onde fez um trabalho muito grande, correu atrás, esse vereador também compartilhou e tem que realmente agora pedir que a mobilidade urbana possa colocar esses empracamentos, colocar as placas e concepes nas ruas que possa realmente dar uma direção. Estive com a liderança do bairro conversando com eles e passei para eles a numeração que o Correio já liberou. O vereador está consciente disso e esse vereador não podia ficar por menos de informar e também parabenizar o pessoal de Santa Luzia e o vereador Arnaldo Neto pela essa luta e outros vereadores também que lutaram pela essa batalha. Outro requerimento quero para a revitalização de uma quadra no Vitória Vale Redencial Vitória Vale é a única área de lazer que o bairro tem hoje infelizmente ela está sem uma cobertura do município é cobrança moro sim na Nova Caçapava mas estou ali por Vitória Vale constante onde até fizemos um reprantil há uns 15 dias atrás no bairro junto com o seu Orlando é hoje uma pessoa muito requisitada que mexe com o meio ambiente faço parte desse grupo e fizemos um reprantil lá e onde tem um bonito lago lá uma área muito de bom visual mas infelizmente hoje precisa uma melhoria e temos uma quadra onde podemos não só revitalizar a quadra que esse vereador está pedindo mas sim cuidar daquela área daquele lago e poder implantar uma academia lá que o pessoal esteja seu seu lazer outro requerimento aqui é estou fazendo aqui para o capitão da polícia militar que ele possa instruir a equipe dele competente é principalmente depois das 18 horas que realmente a praça da bandeira ela fica meio abandonada e aí sexta-feira infelizmente depois das 19 horas tem um grupo que realmente infelizmente faz um movimento desagradável nessa praça onde os comerciantes estão muito preocupados com isso estão vendo tudo acontecendo e infelizmente não estão podendo fazer nada então esse vereador está atento e está pedindo apoio para o capitão poder tomar uma atitude e que os comerciantes estejam realmente uma cobertura melhor esses são meus agradecimentos está em votação aprovado caminhe-se acelimentos do vereador Arnaldo Neto subscrito pelo vereador Milton Gandri neguinho da BC solicita primeiro secretário que proceda a leitura requerimento 1163 solicita estudos para o aumento de dias de coleta de lixo no jardim panorama requerimento 1162 reitero os requerimentos 918 de 2013 387 e 462 de 2014 e 01 de 2015 no qual solicita providências urgentes sobre o estado de abandono do imóvel centro comunitário padrão CC2A localizado no CDHU da Nova Caçapava requerimento requerimento 1161 reitero o requerimento 128 de 2015 no qual requer estudos para implantação de mão única na rua sargento Geraldo Berti sentido bairro centro Vila Pantaleão todos os requerimentos são de autoria do vereador Arnaldo Neto subscrito pelos vereadores Neguinho do ABC e Milton São Garcês Fica franqueada a palavra do autor da postura Arnaldo Neto Sr. Presidente novos colegas pessoas presentes boa noite a todos amigos que acompanham através da internet também boa noite nessa sessão Presidente colegas apresento três requerimentos e gostaria de salientar o requerimento com relação a Nova Caçapava que é uma luta que nós estamos tendo constantemente com relação a um prédio abandonado que fica ali próximo próximo não fica no CDHU em Nova Caçapava há um tempo atrás nós já estivemos com o prefeito e alguns secretários a prefeitura recolheu o que sobrou daquele imóvel que as telhas os fios encanamento a parte elétrica alambrados porque infelizmente as pessoas estavam retirando roubando furtando os pertences desse imóvel lá do CDHU e hoje ainda ele se encontra abandonado e é um imóvel que poderia nós sempre estamos cobrando isso estar à disposição da população ali do Nova Caçapava e principalmente dos moradores do CDHU um local de artesanato para senhoras um local de encontro para igrejas de reuniões noturnas do AA principalmente alcoólicos anônimos ter um parquinho à disposição das crianças para que as crianças do CDHU tenham onde ter lazer onde brincar é um prédio que infelizmente hoje ele está ocioso abandonado por falta de cuidados e proteção por falta de vigia mesmo senhor presidente ele foi danificado roubado furtado agora nós estamos reiterando o requerimento para que a administração olhe com carinho para esse prédio revitalize o prédio e coloque à disposição dos moradores do Nova Caçapava como também os moradores ali do CDHU eu queria também senhor presidente salientar um requerimento feito que é o 1163 que fala lá do Jardim Panorama inclusive um abraço para o vereador colega do PSC que é o Neguinho que ele também assina o requerimento junto com a gente assim como o vereador Miltinho também que solicita melhoria na coleta de lixo lá do Jardim Panorama então estamos enviando esse requerimento à Prefeitura Municipal de Caçapava como também à pioneira para que possa melhorar o atendimento lá no Jardim Panorama com relação à coleta de lixo já que tivemos algumas reclamações sobre isso essas são as minhas considerações está em votação aprovado encaminhe-se requerimentos do vereador Reginaldo Sena solicita a primeira secretária que proceda a leitura requerimento 1183 requer informações sobre o valor total de multas de trânsito aplicadas pela Prefeitura Municipal de Caçapava nos anos de 2012 2013 2014 2015 e a destinação dos valores arrecadados requerimento 1185 1184 requer informações sobre a emenda parlamentar do deputado federal Antônio Bulhões destinada ao município de Caçapava requerimento 1185 reitera e requer informações sobre a indicação número 669 de 2015 de 2 dos 6 de 2015 que solicita a instalação de ponto de ônibus na estrada municipal Roberto Januzzi com a rua Andorinhas em frente a praca de ponto de ônibus já existente no local no bairro Padre Marcelo onde atualmente é feita a operação de embarque e desembarque requerimento 1186 requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa de licitação número 1184 de 2015 a título de despesas com treinamento de pessoal na importância de 7.800 reais requerimento 1187 requer a análise da inclusa minuta de anteprojeto de lei que concede desconto de 5% no pagamento do imposto predial e territorial urbano IPTU relativo a imóveis dotados de sistema de captação e retenção de águas pluviais conforme especifica todos os requerimentos são de autoria do vereador Reginaldo Sena fica franqueada a palavra ao autor da propositura peço a palavra senhor presidente com a palavra o vereador Reginaldo Sena Boa noite senhor presidente boa noite mesa amigos de trabalho e munícipes presentes esse primeiro requerimento é o requerimento 1183 esse requerimento é eu estou pedindo informações ao prefeito referente às multas até da administração passada que foi 2012 o recolhimento dessas multas 2012 2003 2014 e 2015 é eu quero saber o número de licitação do processo se caso gastou no que gastou precisa do processo de licitação o objetivo de licitação as empresas participantes dessa licitação a empresa vencedora e o valor do contrato e já como o prefeito tem o hábito de dar a volta para responder o requerimento em todos os meus requerimentos agora eu estou já ponho um texto aqui embaixo para o senhor que eu vou ler agora considerando que no presente requerimento tem tem como objetivo a buscar as informações definidas específicas isso aqui é definida e específica aguardamos que a resposta dessa prefeitura municipal não se apresente como recusa em fornecer as informações solicitadas alegando que o requerimento não é instrumento próprio para o legislativo proceder devassa que não é devassa se o senhor não conseguir responder tudo pode responder um ano dois anos cada semana o senhor responde uma ou inquisição pelo poder executivo então prefeito chega dessas desculpas vamos responder o requerimento certinho porque daqui o senhor sabe para onde vai então daqui para frente é assim não respeitou o vereador e daqui para frente vai ser desse jeito que vai trabalhar conforme eu recebi algumas informações eu queria falar sobre a emenda parlamentar do deputado federal Antônio Bulhões acho que é até do partido do vereador né vereador Paulo Lanfeires né eu estou querendo informações a respeito dessa emenda dessa emenda que veio uma verba destinada para a cidade de Caçapava quero saber um milhão quero saber se chegou se eles conseguiram pegar e o que eles fizeram com esse um milhão o requerimento 1185 esse requerimento eu tinha feito indicações que eu achei que era uma coisa tão simples que o prefeito ia conseguir fazer que era o ponto de ônibus como ele não conseguiu fazer e não respondeu a indicação eu entrei como requerimento então prefeito é um é um simples ponto de ônibus que o bairro Padre Marcelo está precisando desse ponto de ônibus lá e eu gostaria que o senhor atendesse os moradores de lá é não vai deixar para o ano que vem que o ano que vem é ano eleitoral né talvez fique difícil e o requerimento 1185 esse aí é novamente dispensa de licitação só que agora até é mudou um pouquinho o título colocou despesa com treinamento de pessoas certo então eu queria saber para que pegaram essas pessoas quem era essa pessoa se era funcionário da prefeitura é e para que foi feito esse treinamento gastando 7.800 reais prefeito pote de ouro ainda continua mudando um pouquinho né mas tudo bem o requerimento 1187 esse requerimento aqui é um é um anteprojeto é uma sugestão passando para o prefeito desse vereador passando para o prefeito gostaria que o senhor pedisse para alguém que entendesse sobre isso aqui do setor de obras provavelmente e dar uma atenção especial isso aqui é interessante para a nossa cidade todo o imóvel que a pessoa construir daqui para frente e ele fazer captação de água captação de energia solar ele tem um abate assim no IPTU tem um desconto especial no IPTU que ele vai você vai estar incentivando só mais um minuto senhor presidente prefeito o senhor vai estar incentivando empresários pessoas que vai fazer um prédio aqui na cidade vai fazer uma escola vai fazer qualquer coisa incentivando a pessoa colocar captação de água e energia solar e dar um desconto no IPTU pelo menos de 5% isso aqui vai ser um incentivo que ao passar dos anos vai acabar pagando esse investimento que que está fazendo nesse anteprojeto dá uma olhada com carinho prefeito a ideia é boa esquece que foi do vereador Senna que passou esse anteprojeto para o senhor pode colocar o nome do senhor e mandar aqui para casa que coisa boa essas são minhas considerações senhor presidente está em votação aprovado encaminhe-se requerimentos do vereador Paulo Lanfredi solicita a primeira secretária que proceda a leitura requerimento 1178 requer informações do chefe do poder executivo sobre o processo licitatório adotado para a contratação de empresa para a manutenção dos serviços administrativos do município e o contrato firmado com a empresa CONAN consultoria em administração municipal SC limitada requerimento 1179 requer informações ao chefe do poder executivo sobre os convênios celebrados pela prefeitura do município de Caçapava com o fim de obter repasses de valores para a secretaria de educação requerimento 1180 requer informações ao chefe do poder executivo sobre o número de servidores ocupantes de cargos comissionados existentes no quadro de pessoal da prefeitura do município de Caçapava requerimento 1181 requer informações ao chefe do poder executivo municipal sobre as providências que estão sendo tomadas quanto ao tratamento dos pacientes que receberam auto do hospital psiquiatra CHUI localizado na cidade em São José dos Campos requerimento 1182 requer informações ao chefe do poder executivo sobre a previsão para o funcionamento do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU em Caçapava todos os requerimentos são de autoria do vereador Paulo Lanfredi fica franqueada a palavra ao autor da propositura dessa palavra a palavra ao vereador Paulo Lanfredi não depois boa noite presidente senhores vereadores e a todos presentes eu queria começar falando do requerimento 1178 que é sobre o requerimento sobre o contrato que a prefeitura tem com a CONAN o prefeito vem reclamando que nessa administração falta tudo não tem dinheiro para educação não tem dinheiro para obra calçadão parado está falando que estou sabendo de fontes aí vereador presidente estou sabendo de fontes que o calçadão está condenado a obra o calçadão por falta de material da bandeirantes calçadão pode não ser terminada essa obra esse ano a falta de preparo dessa administração está refletindo no comércio fonte segura de dentro da prefeitura que a parte da bandeirantes o cabeamento eles estão pressionando a bandeirantes e eles não estão conseguindo o cabeamento e essa obra ela pode atrasar e não ser terminada esse ano com toda essa situação que o comércio vem passando imagina o calçadão daquele jeito agora no final do ano né prefeito esteve visitando o calçadão né as pessoas caindo fiquei sabendo que o senhor também caiu no calçadão é brincadeira né gente o preparo dessa administração começa uma obra e não sabe nem quando vai acabar final de ano vai mexer no comércio no calçadão prefeito eu acho que é bom o senhor se virar procurar os seus contatos onde o senhor trabalhou porque olha o pessoal do comércio está preocupado hein tá então voltando ao meu requerimento sobre a CONAN né prefeito uma boa aqui ó o senhor começa para se economizar nesse contratinho o senhor consegue o recurso para colocar no calçadão na educação na saúde presidente eu estou perguntando quanto que foi empenhado para este ano com a CONAN por quê vamos lá a CONAN em 2013 a prefeitura gastou R$ 592.016 e 52 centavos prefeitura está bem o ano passado o ano passado vereador Sena o pote de ouro aumentou foi gasto com a CONAN R$ 699.159,64 a prefeitura está bem para gastar com uma empresa será que nós não temos pessoas qualificadas concursadas lá dentro que possa de vez de aumentar um contrato desse começar a diminuir o que está acontecendo com essa empresa fonte segura presidente mas a gente vai chegar lá perfeito estou sabendo perfeito por que desse contratinho tá perfeito agora já esse ano gente já esse ano foi gasto com a CONAN R$ 582.662,58 quer dizer esse ano o pote de ouro vai ser maior que já foi gasto aqui praticamente R$ 600.000 vai passar dos R$ 700 vai chegar nos R$ 800.000 presidente daí o nosso competente prefeito administrador responsável preparado vai na rádio e fala que não tem dinheiro tá faltando dinheiro não tá chegando recursos agora por que gastar com essa empresa tanto quase um milhão por ano tá podendo prefeitinho quero que o senhor responda só quanto foi empenhado tá e o ano que vem o senhor vai responder lá pro Ministério Público agora sobre o outro requerimento presidente olha como é esperto esse prefeito esse vereador faz um requerimento né agora no dia 31 de agosto ele responde eu tornei a fazer o requerimento então eu tô falando a resposta porque eu tornei a fazer o requerimento quanto quantos comissionados ele tem na prefeitura daí ele responde aqui ó ó ó ó o competente que ele que calma tá aqui que o quadro de pessoas da prefeitura de Caçapava é um total de 329 cargos comissionados mas ele não responde quantos cargos ele tem existe 329 mas ele não fala quantos foram preenchidos eu acho que ele tem um pouco de dificuldade né as pessoas dele responsáveis do lado dele também acho que tem um pouco de dificuldade de entender requerimento eu tô tornando a fazer esse requerimento e perguntando sobre o número de servidores ocupantes de cargos comissionados eu quero saber prefeito quantos comissionados o senhor tem quantos o senhor remanejou e quantos o senhor contratou é bem simples prefeito só responde isso presidente porque se ele ocupou esses 329 cargos ele já tem se tá ocupado isso aqui ele já tem 10 cargos a mais do que o Vilela do que o prefeito anterior prefeitinho o senhor subia nessa tribuna aqui e falava de cargo comissionado agora eu quero saber se o senhor mantém preenchidos 329 cargos porque daí ele já tá passou o professor dele porque eu tô vendo que ele só tá fazendo as coisas que ele reclamar do Vilela mas pior ele aprendeu direitinho o que ele reclamar ele tá fazendo pior presidente depois eu vou continuar sobre meus requerimentos aqui tem mais requerimentos aqui que eu preciso falar deles essas são minhas considerações está em votação aprovado caminhe-se moções moção do vereador Arnaldo Neto solicita a primeira secretária que proceda leitura moção 111 moção de pesar pelo falecimento do senhor Júlio Torquato de Lima por meio desta presente moção venho prestar solidariedade e sinceras e sentidas condolências nesse momento de dor e saudade autor vereador Arnaldo Neto encaminhe-se moção do vereador Ricardinho Lima moção de congratulações apresentamos a mesa em regime de urgência e dispensadas a moção de congratulações à associação cultural nipo-brasileira de Caçapava caminhe-se querimentos da vereadora Reinalma Montalvão solicito a primeira secretária que proceda a leitura Moção requerimento 176 requer que seja solicitado a EDP Bandeirantes de Energia SA o reparo ou substituição do poste de energia elétrica número 23 877 localizado na rua Dourados Vila Paraíso que está caindo requerimento 1175 requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos lixos na estrada dos areeiros Vila Paraíso Requerimento 1174 requer que intensifique rondas ostensivas no residencial Esperança e bairros adjacentes requerimento 1173 requer manutenção e revitalização do pregrau localizado na rua Pastor José de Souza Filho na Vila Nossa Senhora das Graças requerimento 1172 requer que determine ao setor competente dessa administração a coleta de lixo na rua Dourados Vila Paraíso todos os requerimentos são de autoria da vereadora Reinalma está em votação aprovado encaminse desgotado material do expediente fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal Peço a palavra A palavra ao vereador Paulo Lanfredi o que você acha que a palavra 2021 o que à dentro Obrigado. Presidente, volta essa tribuna, eu queria começar a, primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu queria passar um vídeo de um vereadorzinho com suas poesias, suas falas. Depois eu vou começar falando sobre, principalmente sobre suas falas. A opinião de cada um deles, respeito, não concordo de maneira nenhuma, porque a função do legislativo é fiscalizar. E onde há infrações político-administrativo em cima de uma improbidade administrativa, teria que ser investigado, sim. Teria que ser investigado e dar o direito de defesa, direito tem prazos ali normais, para fazer a defesa e mostrar que estava certo e provar isso para o povo e para nós, vereadores próprios. Não tentar. Então, essa é a fala dele. Se existe crime, tem que ser investigada. Uma já foi instaurada. A segunda, parece que vai, o prefeito vai receber essa semana. Esse vereador, o autor dessa ação que eu protocolei quarta-feira, eu já recebi a notificação do promotor que foi instaurado o inquérito. Prefeito, prefeito, mais uma ação que vai ser investigada pelo Ministério Público. Presidente, eu falei nessa tribuna aqui, amanhã eu estou protocolando o tribunal com o promotor. Na quarta-feira eu fui levar e protocolei com o promotor. Na quarta-feira, ontem, eu recebi a notificação, prefeitinho, é a segunda já, prefeitinho. A segunda ação que foi instaurada o inquérito, prefeitinho. E essa segunda, eu vou falar para o senhor, sabe quem levou, quem é o autor, prefeito? Sabe quem protocolou? Prefeito, vereador Paulo Leão Fredi. Tá, prefeito? Eu não faço as coisas pelas costas, não. Eu não fico pagando de gatinho, de fazendo de bonzinho, que nem o senhor estava fazendo agora, prefeito. De toda essa perseguição, o senhor usando dessa força do senhor, desse poder que o senhor não está preparado para isso. Mas o senhor vai ser investigado pela segunda ação. E eu vou falar maior, prefeito. Aqui, ó, a terceira. A terceira. Com fundamento, viu, vereadores? Presidente, mais uma ação. Tá, prefeito? Amanhã, às quatro horas, se o senhor quiser me esperar no fórum, eu estou protocolando com o promotor. Mais uma. E, ó, eu acho que amanhã o senhor deve estar recebendo, ou já recebeu, né, prefeito? Qual é? Eu não quero falar aqui para ele ter surpresa lá. Algum de vocês já sabe, né? Então, ó, o prefeito não sabe. Tá curioso. Né, prefeito? Que será que esse vereador protocolou? Olha, prefeito, essa aí eu vou falar a verdade para o senhor, prefeito. Esse crime que foi instaurado, inquérito, ontem, é grave, hein, prefeito? É grave. Em três dias, o promotor já instaurou o inquérito. Ah, prefeito, não sei não. Aquela fala que foi passada agora há pouco. Gente, acho que nós vamos ter que seguir aquele caminho, hein. Mas sabe por que eu estou fazendo isso, gente? Estou mostrando para o prefeito que ele está cometendo os erros. Ele que é o despreparado. E fica perseguindo o vereador que está fazendo o papel dele, que está fiscalizando. Agora, presidente, na quarta-feira, já foi lá os comissionados, os pau-mandados, né? Tudo na delegacia. Fazer boletim de ocorrência. Ah, prefeito, o senhor vai fazer boletim de ocorrência contra esse vereador? O senhor se sentiu ameaçado? Tá com medo? Ah, tadinho. Ah, tá precisando de mais segurança? Hã, prefeito? Hein? Prefeito, esse diretor do senhor, que é um ex-polícia, que anda armado do lado do senhor, que anda armado do lado do senhor, não vai fazer a segurança mais do senhor, prefeito? Hã? Ele não é o suficiente? O senhor está se sentindo ameaçado, prefeito? É brincadeira. Depois eu vou fazer o boletim de ocorrência. Eu vou lá fazer o boletim de ocorrência dele também. Prefeito? Vamos trabalhar, prefeito? Prefeito? Não vai na rada, não fica reclamando que não tem dinheiro, que não recebe dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo. Prefeito? Quer economizar? Eu já falei pro senhor, prefeito. Tá aqui, ó. Economiza. Corte esse convênio da coronavírus aqui. É um milhão que o senhor vai ter a mais. É um milhão que o senhor pode colocar na educação, na saúde. Agora, o que que está acontecendo? Vai começar a economizar? Final do ano, vai voltar de novo a merenda com pão e água aqui nas escolas de Caçapal, prefeito? Vai falar que não tem dinheiro? Prefeito? Estou dando uma ideia pro senhor, pro senhor começar a economizar. Por quê? Por que ficar aumentando esse contrato da CONAN? Hein, prefeito? Aumentando esse contrato da CONAN, né, vereador Ricardinho? Mais de 25 mil todo ano. Esses 25 mil, prefeito? Está aumentando muito, hein, prefeito? Hã? Alguma coisa estranha eu estou achando que tem nesse contrato, senhores vereadores? Alguém está sendo beneficiado. Hein, prefeito? Alguma coisa eu estou achando que no fim desse arco-íris tem alguma coisa errada. Prefeito, a partir de hoje, a partir de hoje, eu vou colocar essa contagem regressiva. Falta apenas 466 dias para o fim desse governo. Prefeito, ó, está acabando, está acabando. Vamos trabalhar? Será que o senhor já aprendeu? Três anos não foi o suficiente, prefeito? Será que não dá pro senhor contratar umas pessoas qualificadas? As pessoas melhores do seu lado, pra te orientar, prefeito? É brincadeira, gente. Três anos, três anos, o jeito que a Caçapava se encontra. Prefeito, 466 dias. Prefeito, está acabando. Este ano, praticamente, já acabou. Pro ano que vem? Qual os projetos pro ano que vem? Qual o projeto que nós temos hoje? Quais os projetos que hoje esse prefeito mandou pra casa? Prefeito, eu só estou falando pro senhor que eu quero uma resposta detalhada desse contrato. Se o senhor não apresentar uma resposta detalhada sobre CONAN, sobre o motivo desse contrato, vai ser motivo de mais uma ação no Ministério Público. Que eu já sei aonde eu vou investigar. E essa aqui, prefeito, eu acredito que vai ser mais uma ação que vai ser instaurada no seu governo. Esse crime aqui, prefeito, eu não vou falar qual é. Esse crime aqui, eu tenho certeza que vai ser o terceiro que o senhor vai sofrer a terceira ação de crime administrativo. Prefeito? Vamos esperar. Vou protocolar amanhã. Essa semana o senhor vai receber a que eu protocolei semana passada. Essa é o protocolo amanhã. E todas as terça-feira eu vou apresentar uma ação com fundamento, vereador, bem fundamentada, bem documentada, que esse prefeito vai ter que responder pelos atos dele. Eu não vou ficar perseguindo a família dele. Eu não sou covarde. Eu não vou envolver família. Eu não vou envolver, prefeito, o seu passado, o que o senhor fazia antes. O que a tua família faz? Porque esse vereador, ele tem caráter. Eu não sou perseguidor. Eu não uso da minha força. Agora, prefeito, eu sou fiscalizador. Isso aí, prefeito. Isso aí. O senhor não precisa, não precisa cobrar desse vereador, que eu vou fiscalizar até o fim do meu mandato. Essas são as minhas considerações. E a franqueada palavra, os senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Reginaldo Sena. Sr. Presidente, volto à tribuna. Eu não sei se todos os vereadores, os senhores, recebeu essa revista aqui. Essa revista, revista até interessante. Eu não sei se pertence à vanguarda, porque acho que não, né? Essa revista aqui, senhor presidente. Depois, vereadores. Na página 22 e 23, depois vocês dão a lida detalhada, vocês vão perceber aqui. O diretor da Ciesp, de São José dos Campos, se ajuntou com alguns empresários, alguns economistas, e fizeram entrevista com alguns prefeitos do Vale, perguntando sobre a crise, o que eles fizeram, as empresas que eles trouxeram, a maneira que eles vão trabalhar daqui pra frente pra enfrentar o impacto na cidade ser menor. Interessante aqui, que eles entrevistaram o prefeito Ailton Ribeiro, que é o de Jacareí, por sinal, está fazendo um excelente trabalho, né? E ele explicou algumas maneiras que ele vai enfrentar essa crise, que não vai ter um impacto muito grande na cidade de Jacareí, porque ele já andou o ano, no primeiro ano, que foi 2013, ele já começou a levar a empresa pra lá. Inclusive, estava tendo até falta de mão de obra, estava escassa a mão de obra lá, já tinha poucas pessoas desempregadas. E agora, com essa crise vindo, o impacto não vai ser muito, não vai judiar muito da cidade de Jacareí. Depois ele passou, entrevistou o Carlinhos, que é de São José dos Campos, ele, Carlinhos, praticamente falou a mesma coisa, está trazendo empresas, está incentivando empresas a ir pra cidade, pra ver se o número de pessoas desempregadas não acelere tanto, não tenha um alto ao crescimento. Aí, gente, Jacareí, São José dos Campos, a próxima cidade teria que ser caçapava. Depois vocês dão uma olhada aqui. Eu estou com um probleminha de vista, mas eu não consegui ver o prefeito de Caçapava aqui. Por que será que não entrevistaram o prefeito da cidade de Caçapava? Porque ele não colocou nenhuma empresa aqui em 2013? Será que ele não pôs em 2014? Não teve nenhum tipo de crescimento na nossa cidade? Então, gente, vai ser difícil agora o nosso prefeito sair dessa situação. aí passa pra Porti Júnior, em Taubaté. Esse meu amigo aqui, ele foi sábio, está falando que vai diminuir um pouco dos impostos em cima da empresa pra que não haja a dispensa dos funcionários. Então vai ter uma recompensação aí de imposto com o funcionário. Excelente ideia. A pergunta é o seguinte, qual que é a sua, prefeito? Qual que é a sua ideia? Então, prefeito, quando o vereador sobe aqui e chama a administração do senhor de incompetência, está todo mundo com razão, viu, prefeito? Mudando um pouquinho pra saúde, que é uma área que o prefeito nunca usou, né, também tem uma matéria interessante nessa revista, que com orgulho eles falam que completou um ano que a SAMU está em São José dos Campos e que atenderam já mais de 14 mil de pessoas, pessoas foram atendidas, pacientes, pela SAMU. Aqui também faz mais de um ano que a SAMU deixou de vir pra cá pela falta de competência do nosso prefeito. Senhores vereadores, eu lembro nessa casa que o projeto veio atrasado e não deu nem tempo da gente ler direito como a gente sabia que seria uma coisa boa pra nossa cidade, todos, ninguém se recusou a assinar. Não é, seu presidente? Todo mundo assinou querendo que a SAMU viesse o mais rápido possível pra cá. Em São José dos Campos foi assinado na mesma época, foi instalado lá, já faz um ano que está funcionando e caçapava nada. É brincadeira, né, prefeito? Cadê a sua responsabilidade? Cadê a sua transparência? Prefeito, infelizmente, população de caçapava errou quando escolheu o senhor pra ser o administrador na cidade. O senhor não consegue administrar nada, nada, prefeito. Dá vergonha de ter um prefeito em caçapava da marca do senhor. Essas são minhas considerações, senhor presidente. anulou a franqueada a palavra dos senhores geradores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Órde do dia. Passaremos, neste momento, a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceder a chamada dos senhores geradores para verificação de quórum. Arnaldo Neto. Presente. Celso Avelino. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garceiro. Presente. Milton Aparecido. Presente. Paulo Lão Freire. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinalma. Presente. Ricardo Lima. Presente. Senhor presidente, estão presentes dez dos senhores vereadores. Presente. Dez de senhores vereadores. Eu declaro aberta a ordem do dia. Segunda discussão e votação. Autoria do vereador Milton Gandra, alterando a lei 3.962, de 11 de março de 2002, que dispõe sobre autorização para a utilização da Praça da Bandeira. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. Aqueles que aprovam permanecem comissão. Provado por unanimidade ao chefe executivo para a sanção e promulgação. Projeto de lei nº 51, barra 2015, da Torreira do Vereador Reginaldo Gomes de Sena, instituindo a Semana Municipal de Prevenção de Doenças Reinais. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. Queles que aprovam permanecem comissão. Provado por unanimidade ao chefe executivo para a sanção e promulgação. Projeto de lei nº 52, barra 2015, da Torreira do Vereador Reginaldo Gomes de Sena, instituindo e incluindo no calendário oficial do município a festa da paróquia da Vila Menino Jesus. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. Queles que aprovam permanecem comissão. Provado por unanimidade ao chefe executivo para a sanção e promulgação. Projeto de lei nº 53, barra 2015, Doutoria do Vereador Reginaldo Gomes de Sena, instituindo o dia municipal do leiroeiro beneficente. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. Aqueles que aprovam permanecem comissão. Provado por unanimidade ao chefe executivo para a sanção e promulgação. Projeto de lei nº 60, barra 2015, Doutoria do Vereador Milton Gândra, denominando Nelson Raimundo da Silva, via pública que especifica. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. Aqueles que aprovam permanecem comissão. Provado por unanimidade ao chefe executivo para a sanção e promulgação. Doutoria do Vereador Milton Gândra, projeto de lei nº 61, barra 2015, denominando o Terezinha Teixeira Silvano à via pública que especifica. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. Aqueles que aprovam permanecem comissão. Provado por unanimidade ao chefe executivo para a sanção e promulgação. Desbotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para tratar de assunto de interesse público. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Arnaldo Neto. Presidente, colegas, pessoas presentes, boa noite a todos mais uma vez. Gostaria de informar aos colegas como o vereador Celso já usou a palavra hoje inclusive com relação aos seus requerimentos e também àqueles outros que nos assistem através da internet da satisfação desse vereador receber hoje das mãos de um dos moradores lá do Santa Luzia, o Marcílio, que é a alegria do bairro Santa Luzia em ser contemplado pelos Correios agora várias ruas com número de CEP. Esse vereador em particular fez vários requerimentos, reuniões com diretores do Correios, uma luta de anos que já vem inclusive da outra gestão e com o apoio também de outros colegas como o povo vereador Celso também que trabalhou bastante de outros colegas dessa casa hoje o Santa Luzia tem mais dignidade porque agora várias ruas que antes não continham CEP hoje passam a ter CEP e o vereador Celso inclusive hoje fez um requerimento importante pedindo para que os CEPs sejam colocados as placas com as nomenclaturas do nome de ruas e também os CEPs que eles tantos desejavam. CEP é importante para quê? Para que o morador receba em sua casa uma correspondência para que o morador receba em sua casa a conta de água de luz a entrega de um móvel quando comprarem uma loja X que essa loja ache facilmente a sua moradia a sua casa então hoje o Santa Luzia está feliz porque várias das ruas foram contempladas com o número de CEP Avenida Olímpio Simone a Praça Geraldo de Souza a Rodovia Edmir Vena de Moura a Rua Ana Rosa da Silva a Rua Augusto dos Anjos a Rua Carlos Oliveira Vitor a Rua Carlos Drummond de Andrade a Rua Fernando Pessoa a Rua Jânio da Silva Quadros Juarez Machado Garnier Maria Emília de Souza Maria Ramalho Pimentel Nair Monteiro Garcês Pastor Arnaldo Antônio do Nascimento Pedro Augusto Pereira a Travessa das Indústrias a Travessa Governador Mário Covas e a Travessa João Borges de Siqueira então está aí uma conquista dos moradores de Santa Luzia e nós ficamos felizes porque isso mais uma vez repito presidente e colegas isso representa dignidade suas minhas considerações vamos lá franqueada a palavra aos senhores viradores peço a palavra a palavra ao virador Paulo Lanfredi presidente é quantos projetos foi aprovado foi aprovado hoje do executivo ele mandou hoje nenhum projeto do executivo hoje presidente nenhum projeto senhores vereadores aí mostra o nível dessa administração mostra a capacidade do nosso prefeito é brincadeira não é presidente estamos aqui para poder fazer o nosso papel fiscalizar aprovar os projetos já ver o que vai ser feito qual o futuro para a nossa cidade o que esse governo está prevendo mas pelo jeito essa administração está prevendo nada para os próximos dias eu queria voltar aqui falando dos meus requerimentos eu estou querendo falar vereador o vereador Sena já comentou alguma coisa vereador o meu requerimento 1182 está falando do SAMU estou requerendo aqui informações do poder executivo sobre a previsão para o funcionamento do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU em Caçapava quer dizer é um prefeito competente né a cidade que tem um prefeito competente já está funcionando há um ano há um ano em São José dos Campos né que são várias bases agora Caçapava que são duas bases até agora não foi instalado até agora agora será que o SAMU vem para Caçapava será que esse prefeito tem capacidade ou vai se tornar um prefeito frouxo hein prefeito eu procurei essa palavrinha no vocabulário prefeito enquadra certinho para o senhor frouxo solto mole mal apertado despreparado tímido prefeito sinto dizer que essa palavra frouxo encaixa certinho para o senhor prefeito se eu fosse um prefeito competente a gente já teria pelo menos uma base do SAMU em Caçapava como em São José dos Campos já está há um ano funcionando o SAMU então prefeito sinto dizer o senhor é um prefeito frouxo Caçapava não merece isso gente Caçapava não merece isso hoje eu posso falar nós temos um prefeito frouxo despreparado prefeito agora não adianta não adianta o senhor ir amanhã processar esse vereador frouxo não estou xingando o senhor não é crime é apenas uma palavra que significa despreparado frouxo solto mole mal apertado despreparado tímido encaixa tudo ah prefeito uma administração falta tudo com um prefeito frouxo é que a Caçapava merece isso gente não merece esse prevereador a hora que precisar vereadores presidente a hora que vocês quiserem tomar uma decisão esse vereador está preparado e eu não sou frouxo não eu não sou frouxo porque a hora que tiver um outro pedido aqui eu torno a bater o pé está na hora gente porque eu não admito esse prefeito aqui nessa cidade com essa perseguição vou comentar só o outro o último requerimento o 1181 estou requerendo informações porque eu estive com um promotor e ele falou que está esperando o prefeito as pessoas da secretária de saúde porque eu estou tornando a lembrar nesse requerimento eu quero a resposta por esses doentes desses 11 doentes que eram internados no Chuí em São José aonde que a prefeitura vai locá-los porque até agora essas pessoas esses doentes estão na rua estão em suas casas aonde seus familiares não tem como não tem como dar toda a assistência que eles precisam presidente esse assunto dessas pessoas esses 11 esses 11 doentes que estavam no Chuí é muito sério gente é muito sério prefeito não é brincadeira agora não tem dinheiro falta dinheiro mas por outro lado tem esse contrato que eu já acabei de apresentar aqui gente agora o prefeito não consegue resolver o problema de 11 doentes que caçapava tinha num hospital e agora não tem mais o convênio que faça outro convênio mas essas pessoas esses 11 doentes tem que ser atendidos prefeito eu vou tornar a bater eu quero a resposta novamente desse requerimento eu quero ver a resposta que o senhor vai me passar essas são minhas considerações continua a franqueada a palavra dos senhores vereadores a palavra do final do Sena seu presidente volta à tribuna senhor presidente eu fiz um pedido semana passada do Pines de Iguaçu até agora não atenderam eu gostaria que o setor de obras a turma da usina de asfalto arrumasse a rotatória ali no Pines de Iguaçu ela está toda estourada está passando ônibus ali acontece de criança na hora que o ônibus está passando o ônibus balança muito forte a criança chega a cair do banco pode acontecer de quebrar um braço machucar alguém poxa joga um restinho de asfalto ali ou se não chega ali se não tiver o material se tiver com falta de algum tipo de material com certeza deve estar até vai lá joga uma pedra leva um rolinho soca aquilo ali sabe bem na rotatória está tudo estourado está perigoso de machucar alguém está perigoso de atropelar sei lá tem que tomar alguma atitude referente isso aí a nossas crianças ali ó prefeito eu vi aqui também nesse jornal acabei de ver agora o nosso prefeito de Taubaté aqui o Ortiz ele começou a acompanhar dentro das escolas o que está acontecendo chegou a comer a merenda junto com os alunos chegou a participar com reuniões dos professores com os pais tem hora que a gente não sabe fazer um negócio prefeito a gente tem que ser humilde e copiar dos outros senhor presidente se estiver dando certo vamos copiar um negócio bonito aqui ó legal gostei aqui eu estava lendo agora vi um negócio legal reuniões com os pais participar o prefeito para saber o que os alunos estão achando experimentar a merenda para ver se a merenda está compatível aos alunos né tem que ter o prefeito hoje o administrador da nossa cidade ele tem que estar junto com o povo ele tem que saber o que o povo está precisando ele tem que sentir na pele a dificuldade que o povo está tendo dessa maneira com certeza vai ficar mais fácil dele ajudar né prefeito vamos supor se o senhor tivesse dado material escolar em fevereiro o senhor podia ir nas escolas hoje que ninguém ia falar nada sobre material escolar eu sei que fica difícil o senhor ir na escola agora conversar com os pais dos alunos primeira coisa que eles vão falar material escolar mas tenta o ano que vem pelo menos o último ano da sua administração pelo menos tenta o último ano fazer alguma coisa de bom é tem 460 dias 466 dias que estão faltando aqui bem lembrado pelo vereador Ricardinho né vereador obrigado você ter me lembrado vereador e vamos trabalhar vamos sabe tentar justificar pelo menos o salário que o senhor está ganhando daqui pra frente que o o pra trás nós já sabemos que nós perdemos esse dinheiro foi mal administrado o dinheiro que o prefeito ganhou então vamos ver daqui pra frente se o senhor prova que mereceu esse salário aí então copia essa ideia aqui essa ideia aqui não é ruim se o senhor quiser amanhã pode pedir pra algum secretário que fica aí algum brother algum algum cara que fica aí no computador direto falando mal de vereador pode falar pra ele vir buscar eu dou esse jornalzinho pra ele aí ele vai mostra pro senhor quem sabe o senhor faz alguma coisa de bom né vamos ver vamos trabalhar direitinho pra gente ter os compromissos da gente chegar ao final do mês pra gente honrar os compromissos da gente pra gente pagar todo mundo pagar cesta básica pagar pensão alimentícia vamos trabalhar direitinho vamos trabalhar direitinho que paga tudo paga até a pensão alimentícia paga direitinho então é isso aí eu espero que o prefeito tome atitude daqui pra frente vai copiando dos prefeitos do vale aqui o que é bom só o que não prestar dos outros prefeitos não copia não copia só as coisas boas e traz aqui pra lá cidade essas são minhas considerações senhor presidente vou afranquear a palavra dos senhores vereadores antes só convido os senhores vereadores e toda a população para a solenidade comemorativa aos 34 anos da fundação da igreja Maranata em Caçapava a solenidade será realizada na terça-feira dia 29 às 20h neste plenário continua afranqueada a palavra aos senhores vereadores ninguém se manifestando e declaro encerrada a presente sessão uma boa noite